Olá pessoal, então esse é o segundo vídeo ensinando a mexer em algumas coisas do R. E nesse vídeo eu vou ensinar para você como codificar variáveis no R. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, o R entende quando a gente exporta variáveis categóricas como palavras. Isso é muito bom porque poupa um certo tempo. Mas se você exportar essas variáveis categóricas como números, você vai precisar fazer toda uma codificação dentro do R. Então o que a gente vai aprender nessa aula? Eu vou te explicar como configurar variáveis categóricas nominais, como configurar variáveis categóricas ordinais, então como explicar para o R que existe uma ordem entre as categorias, como rotular as categorias, para você não ficar trabalhando com números e sim com palavras, e como codificar os missing values, como codificar os valores ausentes. Vamos lá? Para te explicar isso, eu vou usar esse banco de dados, que é exatamente o mesmo que foi usado na aula anterior, só que aqui as coisas estão codificadas. Eu até deixei aqui uma aba com a legenda para a gente não esquecer, mas basicamente aqui o gênero, o masculino está codificado como zero, o feminino como um, e o grau de instrução também está codificado, sendo que zero representa ensino fundamental, um ensino médio e dois ensino superior. Então meu primeiro passo aqui vai ser salvar esse arquivo como CSV, como arquivo separado por vírgula, que é a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, então se ficar alguma dúvida, lá está mais detalhado. Mas então, o que eu vou fazer vai ser salvar aqui como, vou salvar tudo na área de trabalho, é importante saber qual é o local, a pasta na qual você está salvando, e vou salvar aqui como banco de dados dois codificado para CSV. Ele vai dar esse aviso, nesse caso, porque tem mais de uma planilha, e ele vai me dizer que só uma planilha é exportada para o CSV, de fato, então foi só essa primeira que é a que eu queria. Vou clicar aqui em OK. Pronto. Bom, então o que eu fiz agora foi abrir um script que eu já deixei pronto. Esse script vai estar disponível para download aqui na descrição do vídeo. e lembrando que tudo que está em verde aqui nesse código é comentário, quer dizer, é um código que não vai ser rodado. Eu defino o que é comentário colocando um sustenido, um hashtag na frente, e isso vai no RStudio ficar verdinho para ficar claro para a gente o que é comentário e o que não é. Se não tiver sustenido, é um código que vai ser rodado. A primeira parte do processo é carregar os pacotes. Nesse caso, a gente vai precisar carregar um único pacote que vai ser usado, que é o pacote de Plyer. Então, aqui eu coloquei um código que eu expliquei melhor na aula anterior, mas que é para tentar carregar esse pacote, e caso ele não esteja disponível, instalar esse pacote. A instalação de pacote a gente faz uma única vez na vida. No meu caso, ele já está instalado no computador. No entanto, ele precisa ser carregado toda vez que o RStudio é aberto. Então, eu vou aqui rodar esse código. No meu caso, ele não vai instalar porque o pacote já está instalado. E o que ele vai fazer é carregar o pacote. No teu caso, se ele não tivesse instalado, esse código ia fazer a instalação. E aí, você precisaria carregar o pacote, por isso que eu já deixei esse outro código aqui, que é o de carregar o pacote. Pode ver que no meu caso, nada mudou aqui embaixo. Ele não fez nada, porque o pacote já estava carregado. O código anterior já carregou. Depois disso, eu vou abrir o banco de dados. O primeiro passo aqui vai ser selecionar o diretório de trabalho. Isso eu expliquei melhor também na aula anterior, mas basicamente eu preciso dizer para o R qual é a pasta na qual eu estou trabalhando. Porque toda vez que eu pedir para ele carregar um banco de dados ou ele salvar alguma coisa, ele vai usar essa pasta que eu estabeleci como pasta de trabalho. Aqui, eu gosto mais de usar a opção manual. Então, eu venho aqui em Session, Set Working Directory e coloco aqui o Choose Directory. Então, aqui eu estabeleço que eu quero que meu diretório de trabalho seja a minha área de trabalho, que já é o que está selecionado. Vou clicar aqui em Open e pronto. Se você preferir fazer isso usando um código, você tem que usar essa função aqui, que chama SetWD, que vem de estabelecer, né? Set Working Directory. Set Working Directory e você vai ter que colocar qual é o caminho. Então, no meu caso, como é a área de trabalho, desktop, isso aqui é o C, dois pontos, barra users, barra ferna, que é como meu computador me chama, barra desktop. Bom, descendo um pouco mais, a gente vai para o segundo passo, que é carregar de fato o banco de dados. Estabelecer qual é o seu diretório de trabalho é importante antes de carregar o banco de dados, tá? E eu vou explicar um pouco melhor agora. Então, o que eu vou fazer é carregar agora aquele banco de dados que a gente salvou como CSV, que estava codificado. Lembra que eu chamei ele de Banco de Dados 2 Codificado. Então, eu vou carregar esse pacote e eu vou aqui no R dar para esse pacote o nome de dados. Essa setinha aqui, que nada mais é que o sinal de menor com traço, ela está dizendo que o que quer que aconteça aqui vai ser armazenado no R sob o nome de dados. Então, e depois da seta, o que eu estou pedindo para acontecer é para ler o arquivo CSV. Então, o que eu tenho aqui é, estou pedindo para ler esse arquivo e pedindo para ler o arquivo que chama Banco de Dados 2 Codificado.csv. Esse é o nome completo do meu arquivo. Se o seu for uma vírgula diferente, uma letra diferente, vai ter que estar diferente aqui. Outra coisa é que como eu já estabeleci qual é o diretório de trabalho e esse banco de dados está salvo nessa pasta que eu estabeleci como diretório de trabalho, que no meu caso é a área de trabalho, eu não preciso escrever o caminho completo, eu posso só escrever o nome do arquivo. Caso contrário, eu precisaria colocar essa informação aqui na frente. Então, teria que ser read.csv e ficaria mais ou menos assim, ó. Barra desktop. Se eu fizer assim, vai funcionar. Mas como eu já estabeleci o diretório de trabalho, eu não preciso disso. Então, eu vou apagar esse pedaço aqui para o código ficar mais sucinto. Outra coisa muito importante é dizer para o R qual é o separador e qual é o decimal. Então, como a gente está no Brasil, a gente usa o separador de decimal como vírgula. Então, eu estou dizendo aqui que o de decimal é vírgula, tá vendo? Eu tenho aqui uma vírgula entre aspas. E eu estou dizendo que o separador de colunas que o CSV usa é ponto vírgula. Então, isso é um recurso de CSVs salvos no Brasil. Ele não separa as colunas por vírgula, porque vírgula já é uma coisa que a gente usa nos números, né? Então, ele separa essas colunas por ponto vírgula. É isso que eu estou dizendo. Então, se eu rodar essa linha e eu rodo linhas apertando CTRL ENTER, se eu rodar essa linha, ele vai rodar esse banco de dados. Veja que olhando aqui no console, parece que nada aconteceu. Mas aqui já parece que eu tenho um banco de dados, dados, que tem 30 observações, 30 sujeitos e 7 variáveis. Outra coisa que eu gosto muito é de olhar para a cara do banco de dados. Eu acho que isso é uma coisa que vem do meu hábito de usar SPSS e Excel. Então, uma função que eu gosto muito é essa VIEW com letra maiúscula. E aí, eu coloco entre parênteses dados, porque eu quero ver aquele banco de dados que eu acabei de carregar. Então, eu vou dar aqui um CTRL ENTER. E ele abre aqui uma nova aba com o banco de dados. Então, veja que ele já identificou o nome das variáveis, que era a primeira linha do meu banco de dados. E ele já identificou os valores, inclusive aqui no salário. Ele já trocou a vírgula por ponto, porque o R é um programa que considera o ponto como separador de decimal. A outra função que eu gosto muito e que, nesse caso, ela vai ser muito importante para nos ajudar é essa função Glimpse Dados. Essa função, então, veja aqui no console que apareceu. Essa função, então, ela me diz quantas observações existem, 30. Quantas variáveis, 7. E ela me diz quais são as variáveis do banco de dados. Mostra aqui os primeiros números, os primeiros valores, não necessariamente números. E o que vai ser muito importante para a gente aqui é essa informação que ela dá, que é qual é o tipo de variável. Então, veja que aqui ela identificou que todas as seis primeiras variáveis são do mesmo tipo, o tipo int. Esse int vem de integer, que seria o inteiro. E, de fato, quando a gente olha, são números inteiros. Então, o R está entendendo como números inteiros. O problema é que tanto o gênero quanto o grau de instrução não são variáveis numéricas. Eles são variáveis categóricas, certo? O gênero é uma variável categórica nominal, mais especificamente dicotômica, porque eu só tenho, nesse caso, duas categorias. E o grau de instrução é uma variável categórica ordinal, porque eu tenho categorias e existe uma ordem entre elas. Então, o que eu preciso fazer é contar para o R que essas variáveis, na verdade, não são números inteiros. Elas são fatores. É que quando eu coloquei no banco de dados, eu coloquei como número, certo? Então, é isso que é a nossa missão dessa aula, contar isso para o R. Veja que o salário não foi identificado como int e sim como DBL. Esse DBL é uma sigla para double. Então, quer dizer que o R identificou isso como um número com casas decimais. Na verdade, com duas casas de precisão. Daí que vem o double. Então, o que a gente vai fazer é contar para o R que gênero e grau de instrução, na verdade, não são variáveis numéricas, e sim variáveis categóricas, fatores. Então, vamos lá ajustar as variáveis. A primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar a variável gênero, vou transformá-la em fator. Para fazer isso, então, como que a gente faz? Eu vou reescrever aqui para ir explicando. Mas, quando eu quero pegar a variável gênero, como ela é uma variável que está dentro do banco de dados que eu chamei de dados, eu vou dizer dados, e aí eu uso o cifrão para pegar as variáveis que estão dentro dele. Então, veja que ele até já abre as opções. Eu, no caso, quero o gênero. E aí, eu quero que essa variável gênero seja modificada. Então, eu vou colocar essa setinha para dizer que eu vou modificar essa variável. Vou fazer uma modificação que vai refletir nela mesma. E para dizer para o R que essa variável, na verdade, é um fator, a gente usa essa função factor. Certo? E aí, eu vou dizer o que afinal é um fator? O gênero que está dentro do banco de dados, dados. Então, dados, gênero. Outra coisa que a gente precisa fornecer para ele, se a gente quiser, mas eu recomendo que a gente sempre faça, é qual é o rótulo das categorias. Então, eu vou falar para ele que a categoria 0 chama M e a categoria 1 chama F. Você poderia deixar chamando ainda 0 e 1, mas fica muito mais confuso. Então, assim como a gente faz no SPSS, contando que o 0 é M e o 1 é F, a gente consegue contar aqui. Esse rótulo, então, a gente programa como label. Então, labels, desculpa, de rótulo. Aliás, ó, era sem o S, label. E aí, aqui, a gente coloca um C. Esse C é quando a gente quer adicionar mais de uma informação, é de concatenar, se não me engano. E aí, aqui eu vou dizer que um dos rótulos é o M e o outro rótulo é o F. Tudo entre aspas. E a outra coisa que a gente pode colocar aqui é quais são os níveis, o levels. E aí, eu vou dizer que os níveis aqui são o 0 e o 1. Isso vai ser importante também, porque agora, quando eu rodar essa linha, ele vai entender que esse primeiro aqui corresponde ao 0 e que esse segundo corresponde ao 1. Então, se você tiver trocado a ordem, essa parte do código vai te ajudar. Vou apagar essa linha aqui de baixo, que era só minha cola. E vamos rodar. Então, se eu rodar aqui, nada vai acontecer. Parece que nada mudou, certo? Ele só rodou. Mas, quando a gente olha aqui o banco de dados na aba dados, veja que agora o gênero já foi trocado por M e F. E se a gente rodar de novo essa função glimpse, veja aqui embaixo que agora o gênero, ele já identifica como FCT, que vem de Factor. Então, ele já entende que o gênero é um fator. Para concluir, a gente precisa dizer para o R também que o grau de instrução é um fator. Então, vou de novo fazer o que eu fiz ali, tá? Não sei se é o mais didático, mas eu acho que ficou legal. Que aí eu vou digitando e explicando. Isso aqui fica só como meu código, minha cola. Então, eu vou falar para ele. Pegue dentro do banco de dados, dados, a variável que chama grau de instrução. Inclusive, aqui eu coloquei essa cedilha, mas não é lá o mais recomendado, tá? O ideal seria não ter esses caracteres especiais. E aí, o que eu estou dizendo é que eu quero que ele modifique essa variável e mexa em cima da própria variável. Então, eu vou dizer, transforme isso em fator. Transformar quem em fator? A que era dados, grau de instrução. O que mais eu quero? Eu vou dar, aqui eu fui dando enter só para ficar tudo na mesma tela. Eu quero colocar rótulos nessas variáveis. Quais são os rótulos que eu vou usar? Vou dizer que uma delas é ensino fundamental. A outra é ensino médio. Vou até escrever aqui sem acento, que é melhor. E a outra é ensino superior. Além disso, vou dizer para ele quais são os níveis. Então, no meu caso, eu tinha começado no zero e terminado no dois. Então, eu vou dizer para ele, olha, os níveis vão do zero até o dois. Eu poderia aqui fazer assim. C, zero, um, dois. Dá na mesma. Mas, se a gente fizer assim, zero, dois, pontos, dois, fica mais rápido. Principalmente, quanto mais níveis você tiver. Então, se você tiver dez, é muito mais fácil fazer assim. Aí, por fim. E agora, vem a parte mais importante. Explicar para o R que essa é uma variável que é ordinal. Então, como que a gente fala para ele isso? A gente fala, está vendo esses níveis que eu ordenei do zero até o dois? Essa é a ordem. Então, eu vou colocar aqui, order igual a T, que seria a ordenação igual a true. É verdadeiro. Ou seja, existe ordem entre essas categorias. Como que o R vai saber qual é a ordem? Então, você que vai estabelecer quando você coloca aqui no levels. Se você tivesse colocado uma ordem diferente aqui, então, sei lá, um, dois, zero, ele ia considerar essa ordem que você colocou. Então, ordem equal true. Então, eu estou dizendo que é uma variável ordinal. Vou apagar aqui minha cola e vou rodar o código que a gente acabou de escrever. Então, control enter. Também, de novo, parece que nada aconteceu. Mas se a gente vier aqui na dados, agora ele já rotulou. Então, eu tenho aqui superior, fundamental e médio. E ainda, se eu rodar aquele código glimpse, vai ter que ter mudado. E mudou. Veja que não só ele chamou de factor, como ele colocou aqui. Ele não chamou nem de factor. Ele já colocou que é uma variável ordinal. Ele chamou aqui de ORD, de ordinal. Então, pronto. Está codificado. E, por fim, uma codificação que nem é importante para esse exemplo de banco de dados, mas eu sei que muitas pessoas usam isso, tem esse problema, que é para dados ausentes. Uma coisa importante. A gente tem a mania de deixar dados ausentes como vazio. No geral, o R vai entender que esse dado ausente é ausente. E, se ele entender isso, ele vai chamar de NA, que é o dado ausente para ele. Por outro lado, muita gente recomenda que, por segurança, você não deixe espaços vazios. Você coloque um valor que não faz sentido, que não existe em nenhuma outra célula no seu banco de dados, para substituir os valores ausentes. Um exemplo é as pessoas configurarem dados ausentes como menos 999. Então, é um jeito padrão de se codificar alguns valores ausentes, os missing values. O que a gente faz aqui é dizer para o R que, dentro da planilha dados, todos os dados que forem igual, está vendo que tem dois iguais aqui? Isso é importante, tá? Então, caso os dados sejam igual a menos 999, considere isso como sendo NA, ou seja, como sendo um valor ausente. Vou rodar aqui, o nosso banco de dados não vai fazer muita diferença. Então, você vai ver aqui que nada mudou, porque a gente não tinha nenhum valor menos 999, e a gente também não tem nenhum valor ausente. Mas, caso você tivesse, isso ia resolver o seu problema. Era isso que eu tinha para dizer para você nessa aula. Espero que ela tenha sido útil. Espero que, apesar dos muitos códigos, você esteja conseguindo acompanhar. Me conta se está tranquilo ou não. E vou aproveitar para pedir, se você curte o conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal. Isso é super importante para valorizar o meu trabalho. E, além disso, eu também estou postando conteúdo no Instagram. Então, me segue por lá, arroba estatística aplicada. Eu vou ficar bem feliz. Até a próxima. Tchau, tchau.